Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa e estamos aqui hoje para falar das consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. Ok? Vocês têm aí o nosso portal, o Facebook, meios de comunicação, fiquem à vontade, sugestões, críticas, estamos aí. Bem, como visto já em outro vídeo, um referendo realizado no dia 23 de junho decidiu pela saída, pela saída do Reino Unido com relação à União Europeia. Bom, e agora? Consequências. Claro que é muito cedo para apontar reais consequências desta saída, mas estamos aqui para isso, estamos aqui para pensar no que isso pode trazer. Para a própria União Europeia é triste, é triste ver que a intolerância está vencendo, que os partidos de extrema direita estão comemorando. Eles sempre foram contrários a esse projeto de uma Europa unida, de um cidadão europeu. Isso na cabeça da extrema direita francesa, italiana, austríaca, alemã, isso é inconcebível. Como diz o partido conservador francês, ultraconservador, frente nacional, França para os franceses. Esse é o lema deles. Ou outro lema deles é o imigrante está na origem de todos os nossos problemas. E lembrando que para eles, da extrema direita francesa, imigrante é o não francês, é aquele que é filho de não franceses. Só é francês quem tem pai e mãe franceses. É uma postura muito parecida com quem está comemorando nesse momento, é óbvio, né? O dono de Trump. Aquela postura xenófoba americana, conservadora, e que acredita que existe um ser americano superior, superior ao latino e aos demais. Bom, vamos deixar os Estados Unidos para um outro momento. Então vamos lá, consequências disso, que nós já vimos nessa semana, né? Nessa semana, posterior ao referendo. A própria União Europeia já decidiu que o inglês será banido. Curioso isso, né? Nos dias de hoje, a língua inglesa sendo banida dos documentos produzidos pela instituição. É claro. Por quê? Porque cada país tem direito a indicar uma língua que vai se tornar a língua oficial. uma das, né? Então, como é o português, o francês, o italiano, e com a saída do Reino Unido, sai o inglês. Ah, mas e a Irlanda? A República da Irlanda? Então, eles entraram juntos lá em 73. Os irlandeses, sabendo que o Reino Unido indicaria o inglês, eles indicaram a língua gaélica, que é a sua língua de origem, sua língua natal. Então, nenhum outro país aponta o inglês como língua oficial. Tanto que, nesta semana, após a referendo, as reuniões foram feitas em francês e alemão. Isso é um impacto. É algo que mostra aí que tem muita coisa acontecendo. Por que que já anteciparam? A saída não foi formalizada. Por que que eles já anteciparam? Por que, como algumas autoridades disseram, se eles vão embora, nós podemos usar as demais línguas. Eu quero o francês, ele quer o alemão, o outro, o italiano, acabou. Se eles não estão presentes, se eles não se fazem presentes nessa reunião, não temos a obrigatoriedade de usar o inglês. É óbvio que aí dependem de tradutores, né? Claro. Bom, agora, o que vai acontecer com a economia do Reino Unido? Metade das exportações são para países da União Europeia. Agora, essas exportações estarão sujeitas a uma tributação. Provavelmente, cairão as vendas. O primeiro-ministro, David Cameron, sugeriu um acordo comercial. O que Itália, Alemanha e França disseram, não. Não tem nenhum tipo de acordo antes que a saída seja formalizada. E sair da União Europeia e ficar com um acordo comercial, nem pensar. Pelo menos, foi dito pelos três. Outra coisa, investimentos. Muitos britânicos investem em bolsas como Paris e Frankfurt. Esses investimentos estarão também sujeitos a tributações. Porque pelas regras da União Europeia, qualquer cidadão, qualquer investidor, investe em qualquer bolsa sem pagamento de tributos. Agora, é como investir num país que não é do grupo, né? Então, haverá algum tipo de tributação, talvez caiam os investimentos. E também vão cair investimentos na Bolsa de Londres, é claro. Outra coisa, fronteiras entre Irlanda do Norte e Irlanda. Essa fronteira havia desaparecido. Na prática, a livre circulação permitiu isso. A volta dessa fronteira pode trazer de novo a rivalidade Norte-Sul. Muitos que sonham com a unificação das Irlandas estavam contentes, pois na prática a unificação já existia. Agora, volta a fronteira, volta a necessidade da apresentação do documento. Isso pode trazer séries os problemas. Também porque Escócia e Irlanda do Norte votaram contra. A Escócia já avisou, né? Vamos organizar um referendo, vamos sair do Reino Unido, vamos declarar a nossa independência e entrar para a União Europeia. E como fica o caso da Irlanda do Norte, que votou contra e que não tem essa possibilidade de se tornar independente, porque não teria renda para isso, né? E os europeus que estão lá? Tem muitos portugueses, poloneses, húngaros que estão trabalhando no Reino Unido. Eles trabalham, pois são, cidadãos europeus. Com a saída do Reino Unido, deixa de existir essa categoria, eles deixam de reconhecer essa categoria, eles serão estrangeiros. E o estrangeiro só trabalha mediante um visto. Como vai ser a regularização dessas pessoas? Diferente do brasileiro. O brasileiro que está lá, ou ele tem um visto ou ele é legal. Não vai mudar nada. Agora, para quem é da União Europeia, vai mudar bastante. A Libra caiu, o valor da Libra hoje é o mesmo de 30 anos atrás. Isso está deixando muita gente triste, porque eu penso num mundo globalizado, eu penso no meu patrimônio, num parâmetro global de valor, né? E eu vejo essa depreciação maluca. Em uma semana. Então, traz muitas preocupações, a invalidade entre o jovem, né? O jovem que se viu traído pelos eleitores mais velhos. Ele poderia trabalhar em qualquer país da União Europeia, na condição de cidadão europeu. Agora, ele já não vai poder mais. E a extrema-direita, comemorando e propondo o quê? Na prática, o fim da União Europeia. É o que muitos já chamam, ou já chamavam, né? A desunião europeia. Certo? E aí volta aquela Europa de sempre, né? A Europa sinônimo de ódio, de rivalidade, intolerância. Mas vamos aí, vamos acompanhar e certamente voltamos a falar sobre esse tema. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.